Os gols da terceira rodada da Copa Santa Catarina, roda aí! Barra e Joinville se enfrentaram no Gigantão das Avenidas. No bate-rebate, Giovani fez o primeiro do Pescador. Simon ampliou na falha do goleiro do Jack. O Coelho chegou ao empate no segundo tempo com dois gols do zagueiro Carlos Alexandre. Final em Itajaí, Barra 2, Joinville também 2. Nação e Concórdia bateram de frente na Arena Joinville. O único gol da partida foi esse, de longe, marcado pelo Pericles. Para abrir e fechar o placar em Nação Esportes. Zero, Concórdia 1. O Marcílio Dias bateu a Chapecoense por 2 a 0 no Gigantão das Avenidas. Giovani marcou o primeiro. E também o segundo, dois golaços na vitória do marinheiro. O Figueirense recebeu o Ercílio Luz no Orlando Scarpelli. O gol da partida foi aos 31 do segundo tempo. O Leão do Sul marcou de cabeça com o Matheus Henrique. E decretou mais uma derrota do Figueira na Copa SC. Final, Figueirense, Lanterna da Competição 0, Ercílio Luz 1.